Olá meninas, estou de volta e hoje vim gravar uma tag uma tag que eu já tinha feito há algum tempo que se chama Tudo Sobre Paletas no caso agora é Tudo Sobre Paletas 2 eu vi este vídeo no canal da Jessica Make que ela viu no canal da Ludmilla que o canal dela chama-se por culpa da Lu ela viu o canal, esta tag reformulada no canal de meninas estrangeiras e depois ela pegou na tag e ainda acrescentou mais uns extras à tag e então a tag é constituída por 15 perguntas eu pensei na altura, eu estava a pensar em fazer um vídeo de a minha coleção de paletas mas como eu achei a tag um pouco mais interessante e como eu adoro paletas, acho que é um dos itens da minha coleção de maquilhagem que eu mais gosto então achei que fazia todo o sentido e acho que aqui nesta tag em relação à outra só uma outra paleta é que se repete então eu achei interessante então vamos começar eu vou deixar as perguntas todas na caixa de inscrição e todas as paletas que eu mostrar que eu já tiver feito resenha eu vou deixar o link do vídeo para que vocês possam ver swatch, o desempenho das paletas enfim e então vamos começar primeira pergunta paleta favorita da vida favorita da vida eu queria mostrar estas as duas apesar de que agora nesta altura que nós estamos a usar máscara por causa do Covid se bem que agora eles já estão a pensar em retirar o uso das máscaras etc mas a verdade é que desde que começamos com o uso das máscaras eu já não me maquilho tanto como antes mas no entanto eu queria favoritar queria deixar estas paletas como favoritas da vida porque são paletas excelentes excelentes esta marca para quem não sabe é uma marca que foi criada por uma mulher negra e então ela é extra pigmentada precisamente para aparecer nos tons de pele negra desde peles claras a peles escuras eu comprei estas paletas na altura no site da Beauty Bay hoje em dia já não compro nada lá porque as coisas agora vão parar ao funk por causa do breakfast e etc e então a única maneira de comprar Beauty Bay é mesmo Juve's Place é ou é pelo site oficial ou por lá mas enfim sabem essas coisas todas da alfândega então acaba por não compensar mas tem vídeo destas duas paletas com tutorial então não vou alongar só vos vou mostrar enquanto que esta aqui de Warrior é só sombras matte até foi com esta paleta que eu fiz esta maquilhagem que eu adorei usando apenas estas duas sombras e esta aqui a sério esta paleta é mega pigmentada a única coisa que eu não gosto mesmo nesta paleta é este branco acho que era dispensável mas é uma paleta magnífica depois é esta aqui aliás esta é do Warrior 2 e esta é do Warrior Saw e esta paleta aqui é uma paleta bastante quente que mistura sombras brilhosas e algumas sombras matte eu acho que as duas complementam-se acho que as duas juntas são fantásticas claro que vocês podem optar só por uma ou por outra pelo que vocês gostarem mais mas eu acho que elas as duas complementam-se vou deixar o vídeo tutorial com estas duas paletas para vocês verem a pigmentação são fantásticas aconselho muito se vocês tiverem a oportunidade de comprar comprem segunda pergunta nova paleta favorita eu no caso quero mostrar esta a Nine Shades porque não tinha como eu simplesmente fiquei apaixonada com esta paleta desde o momento que eu a usei é uma paleta muito versátil vocês conseguem um monte de looks com esta paleta quando eu fui viajar no Porto foi ela que eu levei e mais outra para lá da Inglot se não me engano com as sombras que eu construí e podia só ter levado esta paleta porque dá perfeitamente ela também tem aqui um um tom aqui que dá um tom estes tons aqui dão para fazer blush este não tanto para contorno mas pronto é uma sombra é uma paleta muito pigmentada muito versátil eu aconselho bastante na altura eu comprei na Reboco Total mas a página neste momento está temporariamente fechada então vocês podem encontrar esta paleta na pedacinho do Brasil e na Brazilian Beauty são os Instagrams que podem encontrar e eu vou deixar para quem quiser esta paleta vale muito a pena com certeza nova paleta favorita adoro terceira pergunta mantenho pela memória não tinha como deixar no caso vou mostrar duas que é esta aqui a Naked a famosa Naked eu acho que toda a gente que é toda a gente que está nesse mundo aí do Youtube e de maquilhagem e gosta de maquilhagem em alguma altura da sua vida ouviu falar das Naked e na febre na altura que foi quando esta paleta saiu atualmente ela está descontinuada eles lançaram meio que para substituir esta a Naked Reloaded só que não me interessou não me interessou comprar essa paleta eu acho ela bonita mas eu acho que tem cores muito parecidas então atualmente não é tipo as Naked para sair eu não vou logo comprar para sair eu tenho que gostar e tenho que ver que há ali cores que eu vou usar entretanto eles já lançaram a Wild a Cyber não sei mais o que é que eles lançaram acho que lançaram uma Violet nenhuma dessas me chamou a atenção então eu não vou comprar para ficar ali parado é esta paleta aqui que eu acho que toda a gente conhece ela é bastante antiga eu guardo pela memória eu uso ela poucas vezes se sou sincera mas esta paleta traz muito boas memórias porque foi na altura que eu comecei a me interessar pela paleta eu conheci esta paleta pela Camila Picoelho que foi a primeira youtuber que eu comecei a seguir a sério e ela traz muito boas recordações outra paleta também que me traz boas recordações porque ao contrário da Naked a minha primeira paleta cara esta foi a segunda a Naked a minha primeira paleta cara foi esta aqui a Resort da Sigma esta paleta hoje em dia já não existe mais também mas no entanto a Sigma está com os lançamentos magníficos no tempo que a Sigma lançava estas paletas a pigmentação deles não era tão boa como eu tenho ouvido falar que é hoje eu não sei como é que estão as paletas hoje mas tenho ouvido falar muito bem que são muito melhores em relação a essas quem sabe se eu experimento um dia e então tenho esta paleta aqui a Resort que também já não uso tanto sou sincera mas foi a minha primeira paleta cara foi a primeira paleta assim mais famosa na altura que eu comprei e eu gosto muito dela traz-me boas recordações ela trazia aqui um pincel que está ali um pincel e um iluminador que estão ali então estas duas paletas trazem-me muito boas recordações quarta pergunta a subestimada cristal injustiçado eu acredito que o que elas querem dizer nesta pergunta é uma paleta que não dão tanto valor pelo menos foi o que eu percebi quando vi as respostas da Jéssica e outras meninas que fizeram este responderam esta pergunta eu no caso queria mostrar esta paleta da Makeup Obsession que é uma no caso são sombras unitárias que vocês compram e depois vocês podem comprar podem só usar assim porque eles trazem uma capinha se vocês quiserem só usar assim dentro da capinha ou então vão formando vão formando escolhendo a vossa seleção de cores e depois compram a paleta à parte tanto a paleta como a paleta vazia como as sombras são baratíssimas e porque é que eu acho que ela é um cristal injustiçado porque além destas sombras serem mega baratinhas são muito pigmentadas fixação excelente cor excelente e eu não ouço ninguém a falar desta marca não ouço mesmo acho que eu só ouvi uma menina a falar desta marca e então hoje em dia as pessoas falam mais da Corazona que também é uma marca que apareceu há pouco tempo e está a ganhar muitos fãs no mundo da maquilhagem mas esta realmente é uma marca Makeup Obsession que eu não ouço as pessoas falarem e eu comprei isto aqui esta tanta paleta como as sombras na na Maki Beauty quinta pergunta não é favorita mas não me desfaço no caso é a Vice que esta é a Vice não sei se é a Vice 3 sei lá já não me lembro mas é a Vice houve um tempo que a Urban Decay lançou fez aí uma linha de Vice havia a Vice 1 a 2 depois acho que esta é a 3 e depois havia outra com a embalagem de aranha muito bonita inclusive a minha prima tem essa aí essa paleta e esta paleta é assim não é que tipo não é a minha favorita não por ser as sombras não serem pigmentadas não mesmo porque as sombras da Urban Decay são muito pigmentadas fantásticas boas de trabalhar boas de esfumar boa fixação tudo só porque eu tenho outras que eu gosto mais e então ela não é a minha favorita mas eu não me desfaço porque eu gosto dela mas não é a minha favorita e é uma paleta que está aqui como é uma paleta colorida qualquer coisa eu venho aqui uso etc se fosse hoje em dia eu não compraria só mais porque ela acaba por ficar mais parada com outra coisa mas é uma paleta que eu não me desfaço sexta pergunta paleta que que foi feita em collab ou em colaboração com outra marca no caso não posso deixar de mostrar esta nightlife da Camila Coelho que foi uma paleta que ela criou em colaboração com a Sigma na altura eu comprei isto já nem me lembro eu acho que eu comprei isto na Cloud Beauty 10 eu não sei se hoje em dia esse site existe nem se manda para Portugal mas foi lá que eu comprei foi lá inclusive é que eu comprei os meus pincéis da Sigma também e então eu gosto muito desta paleta é uma paleta neutra ela é neutra mas ela tem aqui uma ou outra cor e além disso ela é muito muito pigmentada tem aqui só estes estes tons aqui este prato este tom aqui creme que eu não gosto de tanto mas são só duas cores que eu não gosto de tanto mas de resto esta paleta eu acho que foi uma colaboração fantástica e eu gosto muito desta paleta e então quis trazer para vocês também é a mesma coisa atualmente esta paleta já não existe vocês já não a conseguem encontrar pelo menos que eu saiba porque na altura que a Camila Coelha lançou esta paleta ela disse logo que era edição limitada e então já não a encontro mais infelizmente sétima pergunta paleta favorita do ano de 2021 eu no caso não consegui mostrar só uma então vou mostrar três porque não tem como não dá realmente eu gostei muito destas paletas a primeira é a paleta da Nina Secra da Pink atualmente ela lançou a Purple que vocês ainda encontram à venda e ela lançou também outra paleta que é a Crystal em colaboração com a Eudora porque todas estas gamas estes lançamentos da Nina Secra são em colaboração com a marca Eudora sinceramente a Crystal não me chamou tanta atenção mas eu a sério esta paleta para mim é fantástica é pena que é de edição limitada e é muito eu acho que vocês realmente já não encontram podem tentar ver com os Instagrams pedacinho do Brasil e a Brasil in Beauty pode ser talvez que elas ainda tenham umas últimas unidades mas eu acho que vocês já não encontram a Purple encontram de certeza até porque é lançamento recente ainda tem e vai durar até o stock acabar também é uma paleta de edição limitada e esta aqui sem dúvida paleta do ano de 2021 que paleta magnífica apaixonada nesta paleta pigmentação fantástica cores lindíssimas vou deixar o link do vídeo desta paleta vou deixar o link de todos os como eu disse vou deixar o link de todos os vídeos que já tenha feito tutorial para vocês verem a sério magnífica a Nina diz que está a tentar voltar com esta paleta para ficar coleção permanente esperemos que ela consiga porque realmente esta paleta é fantástica outra paleta favorita do ano 2021 eu já mostrei ela mas já tinha de mostrar outra vez porque eu fiquei fã fiquei fã desta paleta da Mariana Saad porque magnífica não há o que dizer vou deixar o link do vídeo vocês vão lá ver porque eu fiz swatch é magnífica a sério é magnífica depois a última paleta também do ano 2021 que eu não podia deixar de mostrar que também tem tutorial com esta paleta é a Love Collection da Candice Bernice que além de trazer uma gama de cores enormes isto parece que tem montes de castanhos que são todos iguais mas não cada um tem a sua cor vocês aqui podem brincar de todas as maneiras com esta paleta ela é muito pigmentada vale muito a pena tem um preço muito bom eu comprei na altura com o código de desconto da Inês mocho se não me engano mas vocês a Candice Bernice está sempre a fazer constantes descontos por isso vocês com certeza vão conseguir comprar ela um pouco mais barato e mesmo com o preço cheio o preço não é assim muito exorbitante eu vou deixar também o vídeo tutorial com esta paleta onde vocês veem a swatch tudo magnífica adorei oitava pergunta paleta que não esperava amar no caso tenho esta aqui tenho duas para vos mostrar eu não consigo escolher só o meu minhas perguntas desculpem-me no caso tenho para vos mostrar esta aqui da It Style que é esta marca chamada It Style é a Smoky Natural com 16 cores esta paletinha aqui para já porque é o meu único primeiro e único produto que eu tenho desta marca eu na altura eu comprei não estava eu não estava à espera de odiar mas como eu não conhecia a marca não tinha muitas referências estava assim ela foi barata deixa-me experimentar mas esta paleta é muito boa muito boa além de ter uma gama de cores magníficas porque aqui vocês conseguem fazer tudo é uma paleta super neutra para quem gosta de neutras como eu vai adorar e então ela tem aqui uma gama de cores magnífica é pigmentada dura bastante tem vídeo dela tutorial com esta paleta eu comprei na altura eu mandei vir online porque na altura tinha um It Style em quarteira mas fechou e então eu penso que tem eu mandei vir na It Style do Olhão que eles têm It Style lá e mandam dá para comprar isto online esta paleta ainda existe e eu acho que vale muito a pena ela foi cerca de 13 euros bastante baratinha e vale muito a pena para quem sei lá não gosta de ter muitas paletas mas quer ter o essencial vocês compram esta e pronto não precisam de mais nada estão estão bem arranjadas com esta paleta vale muito a pena e outra paleta também que me surpreendeu bastante não esperava gostar tanto que também tem vídeo dela no canal é esta Bare All da W7 W7 whatever como quiserem dizer que estas paletinhas aqui que são a inspiração dupe daquelas paletas mini das mini paletas da Uda Beauty esta aqui é é imitar aquelas da aquelas Richie eu tenho uma paleta lá no vídeo eu mostro esta paleta no vídeo que eu fiz o tutorial com esta paleta acho que eu mostro outra pequena que agora já esqueci-me o nome e então esta paleta foi apenas 2,90€ 3€ por aí não foi mais que isto isto é super pigmentado super pigmentado para quem não quer ficar a dar 30€ porque as outras paletas da Uda Beauty aquelas pequenas deste formato são 30€ e esta é só 3 super pigmentada muito boa a pigmentação dá para esfuma muito bem eu gostei muito desta paleta não esperava gostar tanto dela magnífica a sério aconselho bastante nona pergunta a paleta que inspira alegria que inspira alegria no caso eu queria mostrar esta aqui da Born desculpem da Born to Run da Urban Decay que é esta paleta aqui porque é que ela me inspira alegria porque eu além das porque cada vez que eu vejo esta paleta aqui isto aqui é com várias imagens de lugares de viagens e não sei o que e cada vez que eu olho para esta paleta eu fico a me imaginar a viajar nestes sítios e sei lá fico contente a pensar se um dia e um dia quero ir a muitos sítios que estão aqui e então esta paleta além de ser linda é colorida cores na nossa vida metem a nossa vida mais feliz uma pessoa colorida é uma pessoa contente sei lá e então sei lá esta paleta eu acho que inspira alegria inspira a trabalharmos para um dia juntarmos o nosso dinheirinho e irmos viajar para todos os sítios que esta paleta tem aqui retratados na embalagem então esta paleta inspira uma alegria décima pergunta paleta mais nova na sua coleção? ora as paletas as últimas paletas que eu comprei que foram as que vieram praticamente juntas primeiro foi a paleta purple da Nina Secret que eu sinceramente não dava nada por esta paleta até ter pegado nela e gravado vídeo e aliás eu acho que a maquilhagem que eu fiz com ela ficou lindíssima vou deixar o link desse vídeo para quem quiser ver em que lá eu comparo esta e a outra swatches tudo e mais alguma coisa esta paleta apesar de ser uma paleta fria como eu já vos disse eu não gosto não sou tão fã de tons frios mas conjugando bem as cores vocês conseguem tirar daqui é maquilhagens lindas e foi a última paleta que eu comprei que vem junto com esta aqui uma eu comprei na Reboco aliás eu acho que as duas eu comprei na Brasil in Beauty vou deixar o link de tudo e esta última paleta que até foi o último tutorial que saiu no canal que foi esta aqui a Pink a Pioni da Bruna Tavares esta paleta lindíssima lindíssima também tem vídeo dela swatches tudo eu fiz tutorial com ela e então linda primeira paleta de 2022 no caso eu tive de ir ver os meus vídeos antigos e ver a última compra que eu a primeira compra que eu fiz em 2022 porque não estava a me lembrar mas a primeira a primeira paleta que eu comprei em 2022 no início deste ano foi esta paleta aqui do James Charles no caso da Morphe do James Charles em colaboração com a Morphe no caso quem me comprou esta paleta foi a cor de canela a Cláudia Barros que eu vou deixar o link já gravámos dois vídeos um de Maquilifal e Milita e outro que ela fez uma preparação de pele em mim estilo reboco total e vou deixar os instagrams tudo ela é fantástica ela esteve em França em em dezembro ela ficou lá o mês todo praticamente e ela trouxe uma paleta no início de janeiro e então porque aqui em Portugal infelizmente não tem Morphe e se vocês quiserem mandar só vindo pelo site e é caríssima é alfândega lá lá não sei o que e lá então eu disse a ela que eu queria esta paleta no caso eu queria a paleta mais pequena mas não tinha então optei por pedir-lhe a grande já que eu não sabia quando é que ia ter a oportunidade de ter acesso a esta paleta outra vez a marca outra vez e então esta paletona que isto para quem é metulhador é um sonho e é a paleta que foi a primeira paleta que eu tenho do ano 2020 tem tutorial dela também no canal olha só isto aqui está com a minha cara toda tão grande que isto é e agora vamos aos 4 extras que foram perguntas que acrescentadas pela Ludmilla e então a décima segunda pergunta é a melhor paleta nacional favorita nacional no caso eu no caso eu no caso como eu no caso eu não tenho nós aqui em Portugal não temos muitas marcas nacionais que produzam maquilhagens infelizmente e eu não conheço muitas a única que eu conheço e que posso indicar e que gosto se não nem sequer indicava é esta aqui da Glow que é uma marca portuguesa tem vídeo dela no canal tem tutorial atualmente esta menina tem esta paleta que é a mais neutra tem uma roxa e eu acho que ainda tem mais outra eu vou deixar o vídeo vou deixar o instagram deles para que vocês possam ver é uma marca portuguesa qualidade excelente este preto aqui fora de série vejam o vídeo vocês vão ver a pigmentação magnífica que esta paleta tem aconselho de olhos fechados décima terceira pergunta paleta mais usada no dia a dia no caso antes de disto tudo aqui de máscaras etc a paleta que eu sempre pego e sempre pegava para usar normalmente não tenho paciência para ficar aí a ver o que é que vou usar não sei o que a paleta que está logo ali à mão é a paleta que eu me lembro logo de usar foi esta aqui que eu construí com a quem disse Bernice atualmente eles já não têm mais esta embalagem para vocês colocarem os refilos hoje em dia é outra mas pronto todas estas sombras aqui são unitárias e vocês compram as sombras que são à volta de 2 euros e tal mas muitas vezes eles fazem promoções e às vezes sai mais barato na altura eu tive uma promoção de completava a paleta tipo com o refil escolhi o número de perfis que desse para completar a paleta e eles davam-vos a paleta vazia então eu não paguei nada pela paleta e então eu escolhi estas cores e esta paleta aqui está muito a minha cara eu acho que vocês conseguem ver que ela está bastante usada principalmente o bronze e este aqui que são os que eu uso mais esta paleta para mim está completíssima antes ela tinha aqui um verde e outro roxo só que entretanto eu pus noutra paleta porque acho que esta combinação ficou perfeita para mim e com certeza a minha paleta de dia a dia gosto muito 14ª pergunta paleta com embalagem mais bonita esta paleta eu acho a embalagem bonita só que só que aqui tem uma tem uma pergunta de edição limitada mais preciosa e então eu não ia mostrar a mesma paleta por isso eu já vos explico porque de embalagem mais bonita é bonita mas a seguir é mais bonita esta aqui da Natasha de Nona que é a bronze palette com este tom bronze tem resenha tem vídeo tutorial com esta paleta esta paleta é magnífica ela tem uma pigmentação fora de série as sombras parecem super amanteigadas são muito fáceis de esfumar e eu gosto muito desta paleta pois 15ª pergunta a paleta de edição limitada mais preciosa esta aqui tanto dava para pôr só que eu não quis estar a pôr ela na pergunta 15 nem na pergunta 14 nem na pergunta 15 porque ia ficar a mesma paleta então como esta embalagem é bonitinha eu puse ela mas para mim esta aqui com certeza isto ganha tudo embalagem edição tudo porque esta paleta é simplesmente linda atualmente é esta e outra que eu tenho da Tarte eu tinha aquela da Tartaruguinha que parecia que estava ali o efeito d'água só que a verdade é que eu não usava quase nada dessa paleta então preferi dar essa paleta à Cláudia cor de canela que eu sei que ela vai fazer muito mais uso dela e preferi ficar com esta paleta porque esta paleta eu uso bem mais que é é Be Mermaid que é esta aqui ela é linda este formato de concha é magnífico e estas cores são cores que eu uso são cores tem cores neutras tem dourados talvez aqui este cheque eu não uso tanto mas de resto eu uso tudo e ela tem sinais de uso e eu gosto muito dela é muito boa pigmentação magnífica é Tarte eu acho que não preciso dizer mais nada e isto aqui para mim é uma preciosidade gosto muito gosto bastante desta paleta e pronto este foi o vídeo tudo sobre paletas versão 2 eu espero que vocês tenham gostado do vídeo já sabem não se esqueçam de me seguir no meu instagram beleza do meu jeito claro partilho muito mais coisas atualmente até o dia 31 de janeiro de abril estamos com desconto de 10% no instagram pedacinho do brasil se vocês quiserem fazer as vossas comprinhas vão lá façam as vossas compras depois antes de efetuar o pagamento mencionem o meu código lindezas com letras maiúsculas 10 que depois têm 10% de desconto na vossa compra final já sabem se gostarem do vídeo põem um gosto se gostarem de mim inscrevam-se no canal beijinhos até o próximo vídeo tchau